Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Miguel atrevendo mais um outro canal E hoje a gente vai tá jogando Friday Night Funk vs Sunday, bora lá Então, eu já quero tá falando uma coisa logo no início Então Hum Eu esqueci o que eu ia falar Então Eu vou tá tentando fazer depois uma série de Friday Night Funk Mas, por enquanto, é isso Então, bora pro vídeo A primeira música é a Valentini Valentini? Que estranho o nome da música, né gente? 3, 2, 1, go E no final, bota, nós vamos nós quebredo pra vocês E no final, bota, nós vamos nós quebredo pra vocês E no final, bota, nós vamos lá Ah, meu Deus, tô quase morrendo Não prestei atenção É porque eu não prestei atenção Mas você sempre ganha com esse negócio que eu tô usando É só porque eu fui burro e não prestei atenção É porque você só tem que apertar mesmo Mas eu fiquei fazendo um negócio aqui Daí perdi, meu Tô aqui numa cadeira, que horrível Pra gravar o vídeo Se vocês tiverem ouvido o barulho de cadeira É por causa que eu tô arrumando a cadeira aí Pronto Pra eu sentar Pronto, agora tá prontinho Pra ser Tá Tô até sentado aqui, ó Prontinho pra gravar o vídeo Droga Aconteceu um bug, gente Um bug A música não saiu Quando a gente faz Acontece isso, é só sair e entrar de novo Mas fiquei meio triste Então eu vou ter que entrar de novo Mas, né Vamos continuar o vídeo, né Como se nada tivesse acontecido Então O Verso Sand é muito legal, né Vocês já jogaram O mod da Sand Quem conhece esses jogos Sabe porquê? Porque nem o Grouts É Friday Night Football É Madness Combat Como é o dublo É um monte de coisa Agora vamos para BNB Que é mais difícil, né Desculpa pelo barulho Aqui tem um cachorro Infernal Aqui em casa Daí eu Ficar fazendo barulho E sair do cachorro Porque A música, ó Dá pra dar uma cobridinha Aí, ó Nos cachorros Eles não ficam latindo No meio do vídeo E, ó É muito bom, cara Vocês gostam de Madness Combat? Eu gosto de Madness Combat Eu amo, na verdade Madness Combat Eu amo Madness Combat A gente faz um beijo De caçal do blind De Madness Combat E eu posto o vídeo Que quem não sabe Eu dublo Madness Combat Eu dublo Tem vídeo De Madness Combat E no canal É só Entrar no canal Dá uma olhada No canal Depois que acabar esse vídeo Pra vocês verem Se você não vai achar Madness Combat Madness Combat É um... Cachorro Pode falar, por favor? Então Como eu ia dizendo Madness Combat É um... É um jogo Então É um jogo Bem famoso Jogo não Existem Só outros Existem jogos De Madness Combat Mas são bem pouquinho Desculpa o barulho Tem um desgracinho De um cachorro Que em casa Agora vamos jogar A Marx A Marx é bem marcante O jogo bem marcante Essa música é bem marcante Bem difícil Eu conheço essa música Muito bem Sabia? Desculpa Cachorro Deixa eu gravar Por favor Meu Deus Eu tô até agora Tentando gravar Esse cachorro Não deixa Meu grande É Basicamente O Klingos Criou Madness Combat Eu queria trazer logo Um mod Da Sunday Para o canal Porque Sabe o que eu posso jogar? A Madness Da Sunday Sabe por quê? Só para chamar Uma homenagem Legal Aqui para o canal Só para ser uma homenagem Da série Madness Combat Aqui para o canal Que infelizmente acabou F F aí no chat F no chat Coloca F aí nos comentários F Uma nova série para nós E a próxima série vai ser Describe A X-Fone E depois vai ser Mais dublagens Ai meus dedos São mais estouras É porque Olha Nos computadores Eu tomei diferença E é assim que eu ganho Frizen Notifende Toda hora Viu Não falei Não falei Não falei Depois eu Depois que acabar a Madness Eu mostro O segredo para vocês Eu não sei se vocês já conhecem Ou já vindo aí com o amigo de vocês Mas Se você arrumia Se você arrumia Na Na Sunday Ou em qualquer mod Qualquer coisa E isso também funciona No Friday Night Fun Sem mod E isso também funciona No Friday Night Funciona E assim No Friday Night E dois Funciona Muito bom Muito bom Peraí gente Desculpa aí Qualquer coisa Mua 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 É muito legal Quem gostou de medinê-vê coloca aí no comentário Hashtag medinê 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 Então, eu tenho que abrir um pouquinho a janela. Então, agora que eu vou mostrar o segredo que eu sempre guardava, como é que se ganha todas as partidas de pregnação, é super fácil. Eu acho que alguns amigos de vocês já conhecem esse negócio. Esse negócio é muito fácil de fazer. Primeiro você vem aqui, olha. Eu vou estar até espalhando os controles aqui, mas eles estavam normais, tá? Foi eu que troquei eles. Agora, você vai estar vindo aqui e vai estar juntando todos os botões do jogo. Assim, quando você apertar, vai estar apertando todos os botões. Isso é bom pra quando a música é muito difícil ou... e tal. Então, esse é o segredo que eu uso. E... Que ajuda demais eu. Então, eu vou indo. Se gostaram, não se esqueçam de ativar o sininho, de notificações. E... Se inscrevam no canal, porque ajuda muito o canal. E... Fui!